olá pessoal mais um vídeo aqui no canal Olho da Água Rural dando sequência nos conteúdos que a gente está gravando aqui na Caatinga vocês lembram aí que eu postei um vídeo eu não o Zé Mario no canal Olho da Água Rural da casa antiga próximo de um local que supostamente teria uma nascente andamos alguns metros acima mais ou menos 100 200 metros por fora não foi pelo riacho que não tinha como andar eu acho que mais ou menos 100 metros é Zé Mario isso e aqui encontrando um ou dois pés de gameleira como já citei em outros vídeos gameleira aqui na região nossa aqui no nosso sertão é sinal de nascente sinal que já teve nascente é sinal de lençóis freáticos próximo da superfície então então nós estava passando em uma trilha que tem mais acima aqui olha só a Caatinga como é que está seca então no meio de setembro pessoal aqui é Tecnou Bahia com divisa com Paramirim então a gente estava passando lá em cima nessa parte aí numa trilha que tem aí avistamos a gameleira para vamos descer até lá daqui já podemos observar que provavelmente terá uma nascente talvez terá água então nós vamos acompanhar com a gente e veja que maravilha que poderá ter debaixo dessas árvores as gameleiras então é uma coisa que a gente vem gameleira e a gente fala que nasce até água então pelo tamanho da gameleira tem água né e aqui tá assim pessoal porque eles estão no período seco aí quando chover a caatinga que vai ter voltou porque ele ficou trovoado então esse maço aqui começa a ficar verde e começa a transformar ali já vi vários pássaros voando barulho de pássaros cantando vou fazer silêncio para vocês ouvirem o fogo pagou é um dos mais ouvido aqui que é a um pombinho e não sei se vocês não dá para ver ainda mas já estou vendo tem água aqui tem pássaros ali então esse barulho de pássaros essa quantidade de pássaros aqui próximo de uma área tão seca e álida é porque tem água por perto bora chegar lá continuamos gravando vamos ver a gente antes de chegar mais perto vamos fazer um pouco silêncio porque é uma área desconhecida e não sabemos se tem abelha então eu vou aproximar até ali um pouco mas vai ficar parado aqui para me ouvir se tem barulho de abelha que a abelha pode ser que ataca a gente quando a abelha a gente fala velha quando ela tem mel está muito tempo no lugar elas atacam até certas distâncias então eu vou descendo aqui vocês vão acompanhar e aí quando eu chamar vem aí vocês vêm junto com o Zé Mário que eu vou descendo aqui ó e é primeiramente tem na frente aqui tem água tem um pedaço de bom de água Outra gameleira E outra nascente debaixo da gameleira Conforme vocês viram em outros vídeos aqui no canal E A abelha Europa Que é a mais perigosa, a ápice Não estou vendo ela É africano que fala, né? Tem outro tipo de abelha aqui Mas essa ali é menos ofensiva Descendo, estou olhando A gente está de bota, de calça Porque como é uma área, como eu falei Não tem Não tem nada que não está limpo Uma área que está passando humanos Que está passando animais Demora de passar Então, a gente tem que ir prevenir Mais ainda, porque Para se cuidar, né? Porque pode ter cobra Onde está chegando aí É mais uma nascente E aí Olha que maravilha, pessoal Vocês estão vendo aí no vídeo Que benção Que no meio de um É como se fosse um oásis, né? No meio de uma mata seca De um lugar seco Que já tem Cinco meses que não chove Você está vendo Essa bela árvore Com a nascente de baixo E com os animais Pássaros Fazendo a cantoria Aqui pro próximo Estão bebendo essa água Vou mostrar pra vocês Aqui também Um cipó Daqui a pouco a gente mostra Com flores Bem lindas Tem até algumas folhas Flores Que caiu aqui dentro Da nascente Aqui é um córrego Seco Seco Que eu digo Não está correndo E nesse trecho Aqui debaixo da caveleira Tem uma nascente Provavelmente Se a gente continuasse Explorando aí Uma dessas serras Iriamos encontrar Mais nascente Essas nascentes Não estão catalogadas Não são conhecidas Aqui por parte Do governo Secretaria municipal Aqui tem um Tipo uma cachoeira Aqui é uma está feita Está feita Mas Como eu já falei Que poderá ter chuva Daqui uns 30 40 dias Essa nascente Não irá secar Pelas nossas observações E conforme vai passando O período de fiagem Vai aumentando O período de fiagem Quero dizer A água vai diminuindo A nascente Ela vai ficando Mais próxima Do local Que ela nasce E aqui Se você quiser mais Essa área aqui Tem água ali E aqui Com certeza Ela está molhada ainda Ela está com lodo Uns 30 40 dias Atrás Provavelmente Tinha água Aqui está Até Uma pequena Nascente Dela Aqui tem alguns Rastos de animais Que estão Bebendo da água Aqui Muitos rastos Muitos rastos Aqui Os animais Que pisam Na areia Que acabam Afundando Bebendo água Aqui nessa Nascente Aqui tem muito lodo 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 seco Tem que ter Esse lodo Aqui Porque essa água Estava corrente Aqui Até Uma certa Quantidade De metros Quando está Chovendo Está chovendo Muito Essa água Fica correndo Aqui Talvez Um mês Dois meses Correndo Com água Até grana E aí Para de chover Ela vai Cortando Vai diminuindo Só fica O fluxo Natural Da nascente E como A gente Falou Lá no vídeo Anterior Que a gente Chegou Numa Casa Né Chegamos Numa Casa Abandonada A gente Falou Provavelmente A gente Pensou Nisso Né Provavelmente Aquela Casa Ali O pessoal Tem que Que é Nascente Tem água Por Pento Imagina A pessoa Fazer Uma Casa Aqui 50 60 100 Anos Atrás No meio Do nada Se não Tiver Água Então Provavelmente Tinha água Na nascente Lá Ou Essa água Dessa nascente Ou de outros Que tem mais Acima Ela estava Correndo E passava Do lado Daquela Casa E talvez Aquela água Diminuiu Aí os moradores Saíram De lá Nós não Conhecemos Quem morava Ali Se morava Um casal Se morava Só uma Pessoa Se tinha Filhos Se morreram Se saíram Dali Por outro Motivo Não Sabemos Mas Vamos subir Um pouquinho Aqui Vou mostrar Para vocês Do outro Lado A parte De cima Mostrar Para vocês Que o Canacente É só Aqui Na gameleira Como a gente Fala nos Vídeos Onde Que tem Gameleira Tem Nascente Vocês Vão Ver Que Depois Da Gameleira Não Tem Nada De Água Tá Tudo Seca Água Só No Pé Nela Aqui É Uma Coisa Que A gente Repara Aqui Pessoal Também O Mato Aqui Tá Preservado Não Foi Derrubado Como Na Outra Nascente Que A gente Já Mostrou Aí Aqui Tá As Árvores Aí Tão Bioma Caatinga E As Árvores Perde As Folhas Aí Tchau Nesse trecho que vocês vão ter mais certeza de como vai nascer. Aqui tem um poço dela. Ela está aí a água. Ela está aí. Aqui tem um poço. E aqui. Tem outro poço. Esse aqui acho que é o principal. Ele está bem molhado. Está minando aqui da base da raiz. Da nascente aqui. Da jameleira. Esse aqui é o poço principal. Porque é o último. Que tem daqui para cima. Daqui. A água. Aí embaixo aqui. Se não quiser mais está mostrando a água. Mina por baixo dessa pedra. Cai nesse outro poço aqui. E aí vai correndo. Enchendo esses buracos que tem mais abaixo. É a nascente aqui no meio da caatinga. No meio do nada. Como Zemar disse. A mata aqui está mais preservada. Isso é de fundamental importância na preservação das nascentes. E como eu citei minutos atrás. Se vocês viram. O Zemar está mostrando aí. Tudo seco. Como eu falei. A água. Está só nesse 3 da nascente. Olha aqui Zemar. Não tem nada seco. Olha aqui pessoal. Lá está molhado. Verde. Chega para verde a água. Com lodo, limo. Que tem na água. A planta. Plantas próximas. Olha aqui Zemar. E aqui. Seco. Não tem nada de água. A nascente é só aí. Aqui. Aqui tem um buzeiro. Está vendo? Tem um buzeiro aqui. E ali tem um cipô. Flores. Eu vou chamar o Zemar para vir aqui. Para trazer vocês até aqui. Para mostrar para vocês. Um encontro de dois riachos. Só não tem água. Mas está lindo. Se quiser mais. Chega para cá. O Zemar está vindo aí. Se quiser pausar. Tem uma cachoeira. Cachoeira sem água. Mas tem uma cachoeira. E vamos chegar até lá. Estamos descobrindo agora aqui. Como falamos. O Zemar quebrou o arame. Na perna. Olha só. Aqui é o primeiro riacho. Riacho seco. Desce muita água aqui. Dá para você observar. Que é um local que passa. Uma chorrada considerável. A gente passou aqui. Caçando. Caçando algum cristal. Que quebrou essa pedra. Essa pedra aqui foi quebrada. Estava aqui em cima. Olha aí. Aqui desce muita água. E aqui tem outro riacho. Olha só. O encontro de outro riacho. Que veio de lá. São três riachos. Um que vem dali. Um que vem daqui. E um que vem dali. Que eu falei. Que eu citei. Que tem uma cachoeira. Tem uma pedra bem inclinada. Que é onde tem uma cachoeira. E aqui. Para quem não conhece. Isso aqui é a batata. O tubérculo. Do um buzeiro. Isso aqui é onde que o buzeiro. Amazena água. Para sobreviver. Na estação da seca. O buzeiro. Absorve. Fica com. Centenas de quantidade. De litros de água. Nas suas raízes. Nos seus tubérculos. Agora já está com flores. E. Vamos passar aqui. Está um pouco. Deixa eu ver. Como fica melhor. Aqui para passar. Melhor é subir aqui. Deixa eu ir na frente. Para vocês verem. Que tem um pouco de dificuldade. Vamos ver esses lugares. Já mostrou. Olha só. Esse riacho. Que vem da serra. Como é que vem bonito. Olha o tanto de madeira. Aquela. Que a cagua trouxe lá de cima. Esse aqui tem outro menor. Vamos conhecer. Está. Estamos passando aqui debaixo. Meu pedinho do enredo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Bem feliz. Eu gosto desses lugares. Porque. Agora está seco. Mas aqui. Eu e o Zebado. Já conhecemos essas partes. Não esse lugar. De Caatinga. Sabemos que. O quanto é bonito. Na época da chuva. Fica tudo verde. Água descendo. Imagina vocês. Água descendo daqui. O barulho. Que faz. Imagina. Dá para tomar banho. Então. É um lugar muito lindo. Aí agora. Eu e o Zebado. Aqui. Fica na curiosidade. Não é Zebado. É. Na época de chuva. De vinho aqui. Um lugar muito bonito. Está doido. Gostei. E tem um pé de um buzeiro. Chupa em bua ali. E toma banho aqui. Pode trazer carne passada também. Eu vou subir. Eu vou subir. Pessoal. Essas duas pedras. Viam rolando lá de cima. Elas engancharam aqui. Continua tendo aqui uma caída. Começa ali. E daqui ela. Da hora viu. A nascente fica ali. Aqui é o pé de gameleiro. Abaixei. E aqui. Poucos metros na frente. Os arcos todos secos. O Zé Maris está retornando. Muito obrigado por assistir o vídeo. Fizemos ali uma vistoria ali em cima. A área não dá para seguir mais. Tem muitas cercas. Tem garranchos. Então. A gente preferiu retornar. O Zé Maris está retornando. E agora vamos seguir. O caminho aqui em direção. A comunidade de Gaspar. Se tiver mais alguma nascente. A gente vai filmar para vocês. Muito obrigado por acompanhar o vídeo. E até o próximo vídeo aqui no canal. Olho da Água Rural. Abraão.